Tá, MD3. Um a zero, MD3 é um a zero, hein, mano. Quem curtiu aí, geral, fló, dá muito like pra nós aí, hein, chat. Já mandaram mesmo, hein, já. Geral, fló, dá muito like aí, chat. Muito, 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 muito. Faz a boa, chat. Faz a boa. Escutou, usou uma lenda mesmo. Escutou logo. Primeiro round aí. Agora a gente sai no lugar bom. Sai no lugar bom agora. Dropei gelo aí. Peguei. Alguém quer gelo? Eu quero, eu quero. Não, tô de boa. Peguei um. Dropei. Peguei, peguei. Peguei não, peguei não. Tá aqui no meu pé aí, ó. Peguei. Bora. Ui, você acha bom jogar contra a boteca, mano? É muito bom, mano. Ui, você tá à esquerda. Eu vou ficar à esquerda então, viu? Por baixo. Derrubei um. Boa. Boa. Derrubei outro. Boa. Tem outro. Mano, mal, mal, tá meado. Já foi. Aula. Bau! Bau! Já era. Bau! Trava aí, trava aí que eu vou pegar pro direito. Trava aí. Trava aí. Fica travando os caras. Que esse cara vai ficar sem ter ponto de ir. Só se ele já tá no celeiro. Entrou no celeiro já. Entrou no celeiro um. Tô ligado. Mas aqui o homem é louco, pô. Eu não perco, não. Tem dois comigo. Dois comigo, esquerda. Dois comigo, esquerda. Recua, recua, meu mano. Recuei, recuei. Tem um comigo aqui. Outro esquerda. Cuidado, outro. Quer engolir? Quer engolir, gulira? Vem, gulira. Vem, gulira. Vem, 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 vem. Dei dois capa nele e um tiro, um tiro, gulira. Boa, só salvar, salva rápido. Boa, moleque amassou. Dentro do celeiro, dentro do celeiro. Tá, tô com um gulirão aqui da massa. Dentro do celeiro tem, tô escutando. Tô bem, um ali. Dentro do celeiro, dentro do celeiro eles agora. Boa. Bora, gulira. Achei. Marquei. Ah, Deus. Ah, Deus. Caralho, isso aqui ficou paradão. Sei nem quem é isso aqui. Era o racha, era o racha. Tomei muita bala. Tem, tem, tem três aqui. Três aqui. Fechou. Eles vão ruxar, eles vão ruxar. Tá ruxando. Caralho, fidei. Tomei, tomei de um. Fudeu, vou pro meio. Vou pro meio, vou pro meio, gulira. Vou pro meio, gulira. Tá aqui, tá aqui. Deu bem um, deu bem um. Boa, gulira. Deutônico C. Boa, gulira. Boa, gulira. Deu bem dois. Amassou. Boa, tá aqui também, gulira. Tô rilando, gulira. Só tranquiliza. Pega o gelo deles, gulira. Tá aqui, gulira. Tem um aqui. Caiu, gulira. Boa. Trinta, trezentos. Tá doente. Finaliza logo esse, nós vamos buscar o outro. Outro e outro, deixa eu ver quem quer. Uma, uma. Não caixote, não caixote. Não caixote. Isso aí mesmo, aí mesmo. Tava miado ele. Boa. Toma, trezentos. Põe a cara aí. Boa, boa. Boa. Bota o futebol pra agotar papum. Bora. Tá um passando de esquerda pro Teco. Acho que eu derrubei esse cara, mano. Não foi lá pro meio, hein. Não consegui derrubar ele não. Consegui. Tá aqui, tá aqui já. Um tiro, um. Mano, vai rushar de mim. Rushar de mim, rushar de mim. Tô com o cover, tô com o cover. Muito miado. Tá rushando não, esses caras. Puxou por cima, viagem. De doze. Tem um lá atrás dando cover. Tem um lá que pulou aí. Caiu esse. Mano, um tiro esse. Um tiro não. Sem de vida, sem de vida, sem de vida. Finaliza o meu. Cadê o meu? Finaliza logo pra ele me salvar, esse doente. Tô rilando o time. Foi, foi. Derrubei dois. Então, vou aí. Mandei ninguém. O que eu acho que é o X do A, meu mano? Boa, meu mano. Caralho. Tá atrás, na casa V, tem um. Casa V, tem um. Olha lá, casa V, deve ter um na garagem. Um tiro, um tiro, um tiro, um tiro, um tiro. Marcado aqui um tiro, viado. De ao bem, de ao bem, de ao bem. Andrade, Andrade, Andrade. Dois, dois aqui, mano. Marcando o viado. Boa, Andrade. Boa, Andrade. Outra aqui, Andrade, nas costas. Boa, tá comigo. Quebra ele. Tá aqui, tá aqui. Quebra ele. Dois aí. Tem dois, pô. Não, vem agora. Chegou o outro agora. Tá os dois aqui dentro. Boa. Caralho, não caiu. Vem, Serol. Calma, Guedes. É pra salvar, eu acho. Boa. Dá pra as costas, Serol. Calma, calma, miserável. Vou aí lá, vou aí lá. Caiu um. Boa. Pode ligar. Obrigado. Pode ligar, pode ligar. Tem de uma égua. Fudeu. Tem capa? Mas tem. É isso. Caralho, ele matou ainda. Cinco a dois. Salvou. Salvou minha kill na seca não, né, piada? Vou pular. Nossa. Boa, boa, boa. Racha, tá aqui mirando. Tá salvando. Salvou. O Serol tá telando, piada. Caralho, mano. Não tinha como saber que eu tava ali não, piada. Não tinha como saber que eu tava ali não, piada. Não tinha como saber que eu tava ali não. Esse Serol é cinco tela, piada. Tá telando, boca. Eu tomei das costas, mano. Ô, Bujenta. Ô, Bujenta. Serol lá de vocês, menino. Ele veio pra casa branca, voltou. Quando eu abri, me deu três capas, piada. Vou marcar direita aqui. Caralho, sim. Esse, esse 10 tela, velho. 10 tela atirou, velho. Ô, velho, não tô entregando não, velho. Eu não vou mais jogar o cara, não, velho. É moral. Jogar a esquerda aqui, time. Derrubei um. Jogar meio. Ai, eu morri, morri. Caralho, pode me dizer que eu entreguei a Serol? Eu tô morrendo pra Serol. Enquanto eu cheguei, velho. Boa. Finalizando, foi. Tem um meio aqui, tem um skipinho meio. Skipinho meio. Por causa de... Skipinho outro. Tem dois capas no marcado. Esse marcado dentro da frente. O Andrade, rusha nele. Dá um B aqui também. Finaliza, finaliza. Boa, tá quebrando gelo aqui. Gelo branco. Cuidado, gorila. Quebrou. É teu. Boa, moleque. É isso. Boa, boas. Boa, boa. Posso fazer o que eu vou dar pra com. Para de telar. Eu tô telando, desgraçados. Tem nem tempo pra telar não, rapaziada. Vou fazer uns stories aqui de como é minha live pra vocês aqui, ó. É, porra. Telar, telar. Aproveita que vem na live e deixa o like. E aí, ó. Pra quem fala que eu tô telando aqui, ó. Ó, ó. Como é que é minha live aqui pra telar vocês, ó. É, doutor, nós já é telador. Então, aí, ó. Pra quem fala que eu tô telando aqui, ó. Ó, ó. Como é que é minha live aqui pra telar vocês? Aí, ó. Vai vendo. É, doutor, nós já é telador. É, nós tela, nós é uns lucos. Não vai telar, porra de boteco. Telar boteco, pô. Os caras não tivessem matando pelo menos, a gente até tentava fazer alguma forma. Mas ele que tava aqui, pô. Tem um aqui na esquerda. Eu prendei meu gelo pra poder responder aos botecos. Que chorão. Caralho. Caralho. Soltei a mira. Fiz um monte de merda. É, eu ganhei um. Ah, mano. Que filho de uma égua, viado. Soltei a porra da seta, viado. Os três vêm aqui, mano. Na esquerda, mano. Ah, aqui de onde tá um derrubado? Pra eu tentar fazer a boa. Lá na esquerda mesmo. Já salvou já. Passa aqui, passa aqui, maldito. Passa aqui, maldito. Esqueira, esquerda subindo, esquerda subindo. Nossa, na hora que eu abri pra ferrar ele, ele já tava no tempo. Ó lá, mandando tchauzinho ainda, brincadeira. Farpudão, mano. E aí, bora fechar? Bora, vamos fechar. Fechar logo, chave de ouro. Tá pago, tá pago. Boa, boa. Fudeu. Mano, não tira esse doente aqui, mano. Ai, meu Deus, mano. Eu sabia que eles iam ir atrás, mano. Ah, porra. Ah, é só que eu li ca... Calma, eu tô contigo, tô chegando. Vou chegar full direito aqui, meu mano. De maluco. Tô marcando aqui também. Vai estar aqui esse doente aqui. Vai subir, não morre aí. Eu bem um. Nossa, mano. É o B, esse cara. É o B, esse cara. Vem, vem, vem. Aí, mais um, mais um. Mano, não tiro ele, viado. Não tiro ele, viado. Não vai conseguir salvar ainda o vagabundo. Salvou? Uhum. Desgraçado. Porra, não tiro ele, viado. Lá embaixo, gulira. Lá embaixo, gulira. Tá aqui embaixo? Tá embaixo, é embaixo. Ele botou a gente lá de baixo, miserável. Salvaram os quatro. Cara, perdemos um round ainda, viado. Que maldição. Andar, você tá aí? Tô, tô, pô. Ah, tá. É, eu tô falando mutado. Tá meio quieto, calado. Eu derrubei o Rache ainda, mano. Queria uma killzinha, meu mano. Eu caí de onde? Aí, rushou, 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 rushou. Puta que parola. Pulou um, pulou dois. Pulou outro, pulou outro. Boa, porra. Pulou mais um, pulou mais um. Ah, te dou uma égua. Pulou mais um, avançado. Mais dois, tá tudo na aqui, Serol. Eu tô, 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 tô aqui, já tô aqui, já. Cheguei, cheguei, cheguei. Boa. Boa, Serol. Boa, Serol. Só tem mais um. 2x1, 2x1. Boa. Tá miadão, tá miadão. Avança. Boa, porra. É isso. Bota a cara na vida. Bota a cara pra cantar pra tu. Ai, Calica. Olha a probabilidade dos caras ganharem. A probabilidade deles ganharem é 72.95, mano. O que é isso? Não, a probabilidade, pô. Aonde que veio? 72, 72. Tipo assim, não tem a probabilidade? Nossa, a probabilidade era 1.01, ou seja, todo mundo ficou na gente. Tá.